E quem me viu se visse hoje não acreditaria Que o cachaceiro agora virou contador E também virou professor Tá aí, tá aí pessoal, se você quer virar contador, quer virar professor, quer virar auditor, quer virar perito, enfim, quer virar alguém na vida Faça o seguinte, curta aí no facebook.com.br contabilidade tv Inscreva-se no youtube, youtube.com.br contabilidade tv E siga no instagram, arroba contabilidade tv E vamos ao que interessa que é resolver outra questão do exame de suficiência Bom pessoal, vamos ao que interessa que é resolver a questão número 21 Uma construtora cuja moeda funcional é o real importou um guindaste para utilização em sua atividade de construção civil pelo período de 10 anos Considerem que a moeda de realização de transação de compra é uma moeda hipotética denominada estrangeiro O guindaste foi adquirido por 15 mil em moedas estrangeiras, com pagamento previsto para 31 de 8 de 2016 Por ocasião do desembaraço aduaneiro, em 30 de 6 de 2016, a construtora incorreu em gasto no valor total de 5 mil reais Referentes a impostos de importação não recuperáveis pagos à vista O guindaste foi colocado em uso em 1 de 7 de 2016 As cotações das moedas estrangeiras no período foram Na data de 30 de 6 de 2016, uma moeda estrangeira valia 4 reais Em 31 de 7 de 2016, uma moeda estrangeira valia 5 reais Em 31 de 8 de 2016, uma moeda estrangeira valia 6 reais Considerando-se somente as informações apresentadas Eu disposto na NBCTG02, que fala sobre o efeito nas mudanças das taxas de câmbio e conversão de demonstrações contábeis NBCTG27, ativo e mobilizado É correto afirmar que a letra A fala que em 30 de 6 de 2016, o passivo circulante da empresa apresentou um valor total de 90 mil reais A B fala outra coisa, a C diz outra e a D fala outra coisa Peço que vocês pausem o vídeo, do jeito que está aí, pause o vídeo, tente responder Daqui a pouco estou de volta, a gente resolve ela aí juntos Bom pessoal, para facilitar a resolução do exercício, coloquei do lado esquerdo o enunciado e do lado direito a gente vai fazer a resolução O primeiro passo que a gente tem que fazer para resolver essa questão é o seguinte A gente vai olhar a cotação que a gente vai utilizar Repare que na letra A, B, C e D, todas essas alternativas usam a data de 30 de 6 de 2016 Então é justamente com essa data e com essa cotação que a gente vai trabalhar Data 30 de 6 de 2016, cotação uma ou mais estrangeira, vale 4 reais Então essas outras duas datas a gente não vai utilizar, beleza? Sabendo disso, vamos lá então Vamos analisar a letra A A letra A fala o seguinte Em 30 de 6 de 2016, o passivo circulante da empresa apresentou um valor total de 90 mil reais Será que é isso mesmo? Vamos ver Qual que vai ser o nosso passivo circulante? Vai ser o valor do guindaste ali que foi adquirido por 15 mil em moedas estrangeiras E o pagamento vai ser previsto só lá na frente em 31 de 8 de 2016 Então adquiriu na data 30 de 6, mas vai pagar só em 31 de 8 Então ficando o passivo circulante, o valor de 15 mil em moedas estrangeiras Vezes a cotação da data de 30 de 6 de 2016, que era 4 reais para uma moeda estrangeira Então vai dar 60 mil reais e a alternativa fala que é 90 mil reais A alternativa A fala que é 90 mil reais o passivo circulante, quando na realidade é 60 mil reais Então você elimina a letra A Vamos analisar a B A B fala que o ativo não circulante imobilizado totalizou o valor de 55 mil reais Vamos ver se é isso mesmo O ativo não circulante vai ser o valor do que? Vai ser o valor ali de 15 mil do guindaste em moedas estrangeiras Vezes 4 Vai dar 60 mil Só que desses 60 mil você inclui mais 5 mil de desembaraços aduaneiros Desembaraços aduaneiros ali Vamos incluir mais 5 mil então aqui nessa conta Que aí você vai chegar no valor Vamos colocar aqui mais 5 mil Mais 5 mil Então né, 15 mil Do guindaste vezes 4, que era a cotação do dia Mais 5 mil de desembaraços aduaneiros vai dar 105 mil reais Então repare que a letra B já fala assim Um valor de 55 mil reais do ativo não circulante Então tá errado também, dá uma diferença de 65 mil E mesmo que você não colocasse Vamos supor que você esqueceu de colocar ali o desembaraço aduaneiro Daria 60 mil aqui né, contra 55 mil da alternativa B Então aí também não teria como marcar de jeito nenhum a B Estaria fácil para você não marcar ela Vamos analisar agora a C A C fala que em 30 de 6 de 2016 o resultado deve ser considerado como despesa Com imposto de importação ou valor de 5 mil reais Não né gente, isso aqui não é uma despesa de importação Na verdade, isso aqui faz parte do custo aí do Para você poder estar adquirindo o seu bem né Então a C também está errada né, por causa disso Então a C você faz um X, você elimina Isso aí não é despesa Vamos analisar a D Por eliminação, claro que é a única certa né Mas vamos analisar ela Vamos ver a alternativa D A alternativa D fala que em 30 de 6 de 2016 O ativo não circulante imobilizado totalizou o valor de 65 mil reais Exatamente isso É exatamente isso Que vai ser o seguinte Vai ser 15 mil do guindaste Vou colocar entre parênteses aqui vai Igual 15 mil do guindaste Vezes 4 Que era a cotação de 30 de 6 de 2016 né A cada moeda estrangeira era 4 reais Então vezes 4 E mais 5 mil de desembaraços ali A doaneiros que fazem parte aí Do custo do seu ativo imobilizado né Faz parte do seu imobilizado no caso Então né Colocou ali 65 mil Oh beleza Agora bateu Tranquilo A alternativa D É o gabarito da questão Vou até marcar de amarelinho aqui ó Esse é o gabarito Se ainda assim ficou alguma dúvida Pessoal mande um e-mail Para contabilidadetv Arroba o at-mail.com Eu vou ter o maior prazer em responder a questão Pra você Tirar dúvida Se você tiver interesse em aprimorar o seu conhecimento Em conversões cambiais Recomendo comprar as apostilas do canal Porque tem muitas teorias Normas Material comentado passo a passo Questões de exames de suficiência comentadas passo a passo E ainda questões de concurso público De vários assuntos Inclusive esse Pra você poder praticar E melhorar o seu conhecimento Começou a chover aqui Não sei se vai atrapalhar no vídeo Deve fazer um barulhão Me desculpa Quando vai começar a chover E é isso gente Muito obrigado por assistir o vídeo Até a próxima E continue acompanhando as resoluções do exame de suficiência Dá um joinha no vídeo É muito importante pra mim Compartilhe nas redes sociais Vamos juntos aí Melhorar o nosso conhecimento Na parte contábil empresarial Deus abençoe a sua vida Pois se Deus não soube ninguém Fui